Fala galera, pessoal que nos acompanha, inscrito aí no canal da Multibancos Vamos fazer um videozinho de um golzinho top aqui galera, pra vocês O cliente trouxe um jogo do banco da Paraty Surf Galera sabe que a Paraty Surf, pra quem conhece, sabe que os trilhos são retos O que a gente chama de trilho telescópico No caso desse gol, é trilhos nas laterais e ele trabalha no centro, com um guia no centro O cliente ele é mais alto, a estatura mais alta que a gente A princípio, na hora de colocar o banco, a gente explicou que o banco ia ficar mais alto Mas aí, a gente falou, poxa, eu queria que o banco ficasse numa altura legal e tal Aí ele falou, bora, vamos adaptar Ele aceitou o desafio e eu falei, ele topou e a gente falou, vambora, vai Nesse caso em específico, a gente modificou a nossa adaptação Vou mostrar pra vocês como é que ficou o serviço E vou mostrar pra vocês a altura do banco Aproveitando o vídeo, teve um cara aí que falou que a gente não tem como adaptar banco de polo Banco de foques, num Santana ou num gol, que a cabeça bate no teto Ele falou que não tem como fazer Ele falou, duvido que vocês façam milagre Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o milagre Aqui, ó Mostra o gol pra galera Golzinho top O que faltava eram os bancos Quem conhece o gol sabe que o banco chacoalha Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Ó Ó galera, não tem um movimento no banco Quer passar pra cá? Isso O Léo vai passar pra cá e eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó pessoal Tá aqui, ó Ó Movimentação Ó o espaço agora interno, ó Ó Eu nem alcanço a mão no volante Vou colocar aqui, ó Pra mim Pra minha posição Aqui, ó Mostra aqui pra galera, ó Vou regular aqui o banco Pra falar que o encosto não tá pra trás Eu vou pôr pra mim aqui, pessoal, ó Ó Regulagem aqui, ó Da mão Ok? Vou colocar aqui, ó Pra mim dirigir, ó Super confortável Mostra aqui, ó A distância do teto aqui, pessoal, ó Aqui, ó Deixa eu ver se eu mostro Ó Três dedos, galera, ó Ó Minha mão no teto aqui, ó Então tá aí, ó Pra quem falou que a gente não consegue adaptar o banco E a cabeça pega no teto, galera Tá aí, ó Ó Original, beleza? Na altura original, ó Reclinando, ok? Ó Vou encostar agora aqui, ó Pra vocês verem Mostra aqui, Léo Ó Cabeça no teto, galera, ó Ó Dá pra ver? Isso Ó O tanto que eu vou levantar Pra minha cabeça bater no teto, pessoal, ó Cabeça no teto Agora eu vou abaixar o banco, ó Aqui, ó Beleza? Os dois Na mesma altura Sem modificação Sem corte No assoalho Sem furação, galera Tá? Pra quem falou que a gente não consegue fazer Tá aí, ó Ó Ó Bancos bipartido Bipartido no original Encosto e assento Beleza? Bancos da surf Adaptados no golzinho aqui Esse gol é G? 4 Golzinho G4, galera Golzinho top Fixa Rodão Ó Ó Beleza? Pra aquele que falou que a gente não consegue E ainda vou mostrar um vídeo do Santana E esse Lembra bem que esse é um banco alto É, e esse banco, quem conhece, tá na mesma altura do Banco do Polo Do Banco do Fox A altura é a mesma Banco de Jeta Esses outros caras Banco de Jeta, galera Passa uma mão na cabeça aqui, ó Uma mão Tanto no Santana quanto no Gol Então tá aqui, ó Provando pra aí, ó Pra galera que falou que a gente não faz Quando a Multibancos fala que faz A gente faz Por isso que nós somos os melhores do mercado Beleza? Vou falar Somos os melhores em adaptação Então, galera corre atrás Pra alcançar a gente aí na adaptação Beleza? Até o próximo vídeo